É a meleca! Querida mamãe, aqui no acampamento Lake Bottom você não pega o resfriado. Resfriado é que pega você. Bom dia, acampamento Lake Bottom! Então, que coisa terrivelmente incrível nós vamos fazer hoje, Mac G. Mac G? Mac G, você ainda está na cama? É sério, você está horrível. Você sabe fazer uma cara de... Ah, corpinho, você parece tudo menos bem. Ah, qual é? Olha pra mim, eu estou saudável, como um cavalo de corrida. Opa, cavalinho. É, esse querido cavalinho não vai participar de nenhuma corrida tão cedo. É melhor chamar os monitores. Ah, é só um resfriado de ferrão. Muito repouso e sopa de frango Dodô, rassou-feira. Mas eu não quero dormir, Rosinha. Além disso, eu acho sopa de frango Dodô muito ruim. Ela não é boa. Desculpa, campista. Vai ficar na cama até a segunda hora. Compreendeu? Você não vai perder nada de bom. Não é, Esquisha? Só coisas chatas, tipo nadar, mergulhar, explorar cavernas, voo livre, caçar bruxas, tomba tarâmpumas, mergulhar em furacóis, arremesso de árvores. Qualquer coisa, só tocar o suco. Ah, porra. Fugiu. Certo. Tá legal. Até mais tarde. Só testando. Foi boa. Chama se precisar. Você chamou? Você pode beijar, curtir, dar, mas o sol está nos meus olhos. Não, não fecha tudo. Está muito aberto. Não, muito fechado, muito aberto. Fechado, aberto, fechado, aberto, fechado. Fechado, aberto, aberto. . 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 Ah, chega de tocar esse sino. Se o resfriado não acabar com você, eu acabo. Eu não estou doente. Ai, eu não consigo mais ficar aqui. Esperem por mim. Olha só o super salto da Gretchen. A água está demais. Olha, olha eu. Ai, galera, olha só. Eu venho ali. Ah, é que você está arranjando com essa meleca no seu nariz. É, talvez eu já tenha algum retardatário na parada. Eu acho que a minha doalha iria discordar. Abre o caminho para o beck de bomba. Vocês estão brincando? Eu estou em grande forma. Cuidado! O nariz dele vai explodir! Ah, não! Eu estou preso! Eu aceito meu destino. Eu vou te chamar de rosinheca. Chega de meleca! Agora é hora de erbolha. Ai, não! Quer bolha? Alguém ali disse bolha? Não é esse tipo de bolha. Já que um certo campo está mucoso. Não querer ficar na cama, ele ficar em quarentena na bolha. Agora você descansar. O meu hamster, senhor fedor, tinha uma bola igual a essa. Ele caiu da escada e fomentou dentro dela. Coitado do senhor fedor. Agora deitar e ir dormir. Ele vai ficar bem. E nós também, quando ele ficar dentro daquela bolha. Mas eu não estou doente. Uma pessoa doente e falido. Eu sou tão pouco cansado. O que foi a porra, me recuso? Alguma coisa com os petrojeta estava colhendo pela chaveira. Não tenho nada. Eu tenho certeza que você não estava vendo o seu reflexo. Eu não estou inventando nada. Ali. 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 Agora chega. Acabamos brincadeiras. Acho que o muco do nariz inundou o cérebro dele. Então é melhor ele ter cuidado quando assuar o nariz. Eu devo estar mais doente do que batidão. Já chegamos com esse filho. A minha obra-prima. Ah, que bebezão, é só um resfriadinho. Ele vai lhe pegar, ele tá aqui dentro. Abre logo sua bolha chata. Chateu, hora de rolar. Grant, ele é verde diabólico e tá tentando me comer vivo. O pior paciente de todos. Ah, eu posso rolar, mas eu posso me esconder. Ele acha que tem um monstro atrás dele. Não dei meleca nenhuma. O que ele está fazendo fora da cama? Vamos lá, campistas, me ajudem a levá-lo pra cá. Ah, meleca. Ah, meleca, é de verdade? É aquilo que eu tava falando. Eu te ordeno que pare. Ai, por favor. Arrondes. Toma, senhor, campistas. Ah, McD, precisamos conseguir. Ele só tá atrás do McD? Ele tá só atrás do McD? Cuidado aí, esquicho. De volta pra você, Grant. Meleca no caminho. Que bagunça, senesta. Me, 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 meleca. Ele é quente. Se quiser os campistas, vai ter que passar por cima de mim. Também não precisa levar a ché. Não dá pra você. Eu tô preso. Ai, eu tô preso. Deixa comigo. Xuxa, descasteio. Gó. Correjam as forças enquanto eu arranjar algumas varas. Está tudo bem. Nós estamos seguros aqui. Olha para os seus frutos! Pegue-se, Jesus! Meus frutos, nada como sopa de frango do top para acabar com o resfriado! Oh, solta! Solta isso, sua meleca polimista! Oh, Roginha, tá bom? Atencia, sopa de frango Dodô. Prepare-se pra ter derrotado o barco de meleca de nariz. Monstrinho, mucoso, bonzinho. Bonzinho, monstrinho, nojento. Deixa os meus amigos em paz, seu meleca nojento morosa. Eu sei o que você realmente tem. Vem me pegar, ô pós-magicante. Desculpa acabar com essa brincadeirinha. Essa foi a quarta coisa mais nojenta que já aconteceu comigo. Vocês não vão querer saber quais foram as três primeiras. Acabou tudo. E tá por toda parte. Qual é? Você tá brincando? Eu nunca vou me ver livre desde o resfriado. Ah, eu acho que você é meio solitário fora do meu nariz, né? Todo esse tempo você só queria voltar pra casa. Ah, eu não aguento ouvir uma belheca de nariz sofrendo. Ah, eu não aguento ouvir uma belheca de nariz sofrendo. Ai, hora de tirar uma soneta. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Eu tô rindo. Vocês são tão carentes. Ai, se você pudesse trazer com um pouquinho de bel. Ai, 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 Oi... Obrigado.